voltei e aí pessoal tudo certo voltei tudo bem show gente tô aqui pra falar pra vocês de um assunto que eu amo e que me abre muito a cabeça que é o viagem escobel tá eu amo amo viajar amo demais viajar e eu tô pensando em criar na verdade já criei tá bom os primeiros a saber já criei um produto em cima das viagens que eu faço amanhã vou mostrar todos os detalhes no hangout às 9 da noite inclusive eu vou fazer o periscope na mesma hora às 9 da noite é o pessoal que tá perguntando se hoje é sábado eu vou ficar em casa eu corro meia maratona amanhã então tipo eu tenho que dormir daqui uma hora porque tem meio maratona então eu tenho que dormir pra tá sei lá cinco da manhã saindo de casa os ninjas cortadores de cebola já foram embora já foram embora então seguinte gente é eu sempre gostei muito de viajar só que eu venho de família simples então eu nunca pude viajar muito só que nos últimos anos eu comecei a dar bastante palestra fora do brasil é fazer bastante projeto fora do brasil e comecei a viajar bastante é quero contar um pouquinho para os lugares que eu já viajei mas o intuito do periscope é que hoje são dois intuitos primeiro é falar alguns lugares que eu fui para saber quais você mais gostar quais vocês mais gostariam que eu falasse aqui no periscope para vocês e segundo porque eu tô pensando em desenhar um produto que mistura a criatividade e a visão que eu tenho durante uma viagem para que vocês possam participar juntos dessas viagens da casa de vocês tipo uma online experience uma experiência online tá bom vamos lá só um resumão é dos lugares aonde eu fui eu já fui para 37 países que é muito lugar né gente só que assim até eu ter 20 anos de idade eu tinha ido só para dois então isso tudo aconteceu muito nos últimos anos porque eu ia trabalho nesses países tá bom eu ia trabalho nesse país vou falar um pouquinho de quais já foram e daí eu quero que vocês comentem aqui quais vocês têm interesse em aprender mais em tentar ver o que eu aprendi naquele lugar tá bom vamos lá é bom brasil estados unidos méxico canadá argentina portugal itália espanha coreia do sul japão inglaterra irlanda alemanha suíça espanha de novo francia escócia turquia israel suécia uruguai bélgica holanda catar emirados árabes maldivas tailândia singapur indonésia austrália nova zelândia chile estados unidos de novo francia de novo alemanha hungria áustria áustria república tcheca é pessoal falando quer saber mais da escócia do japão da itália japão bastante gente pedindo japão legal e aí o show o sábio é fantástico suécia tá pessoal quer saber coisas interessantes tipo qual foi o mais estranho qual que eu mais gostei meus preferidos quais que me ensinaram tecnologias beleza então pessoal tá perguntando por que que eu estou perguntando isso eu tô falando de índia a gente é o país que eu mais quero ir eu ainda não fui índia china quero muito e nos dois muito muito bom é porque eu tô falando desses países e falando de viagens com abel toda vez que eu vou viajar agora eu tenho ido muito viajar trabalho mas eu tô pensando em criar algumas viagens por exemplo ano passado eu viajei com a minha irmã só eu e ela e a gente fez uma viagem ao redor do mundo foi incrível foi muito legal e eu queria muito começar a criar algumas viagens que não precisa ser para outros lugares do mundo pode ser para praia a uma hora de distância de casa mas um com os pequenos da família tipo eu viajando com os pequenos da família é dois eu viajando olha o que eu vim aqui falando que eu sou amiga da namorada do natan a namorada do natan ninha trabalha comigo e é uma querida ultra querida manda um beijo para o natan aí quando um beijo que já apareceu nos meus periscopos é kelvin se joga no palmeiras também que nem o natan então mas olha minhas ideias minhas ideias são o seguinte um pensar em fazer uma viagem com os pequenos da família com os priminhos mais novos então tipo pegar um fim de semana e passar um fim de semana com os meus priminhos mais pequenininhos segundo ideias dois é a camila porto que vai pra gente com a gente provar e tá aqui camila está a mil com a viagem vai ser top você sabe quem já confirmou reunião vai ser muito legal muito legal é segunda ideia que eu tive é viagem com os meus pais tá a gente sabe que os pais tem outra cabeça às vezes travam um pouco as viagens mas eu tenho uma idéia de fazer uma viagem para ficar mais próximo dos pais também tá é tem uma vontade de viagens com com o pessoal mais velho da família também com as minhas avós tal é mais que a mônica até comentou com as avós junto que eu falei legal agora o que acontece quando eu viajo eu não para de trabalhar mas é uma diversão muito legal eu tenho uma maneira de ver a viagem que me faz abrir os olhos e eu uso a viagem como insights a viagem para mim é como se fosse um curso dos melhores insights eu sempre volto de viagem com um trilhão de ideias tanto que assim toda vez que eu vou até mesmo fazer uma palestra em outro país a galera da minha equipe fica em pânico porque eles sabem que eu vou voltar com mil ideias de projetos e eu tô pensando em não só nas viagens com a família para tem sites de como trazer para mais perto aqueles que você ama mas também nas viagens de negócios para tem site sobre diferentes países que você pode usar na sua vida profissional e pessoal criar um lance de vocês poderiam me acompanhar nas viagens de alguma maneira tá eu já tenho viagens é na fase nova que realmente podem vir comigo né tem a viagem do vale tem a viagem da disney mas eu tô falando de algo diferente tô falando de em vez de ter 10 pessoas que vem comigo para o vale ser 100 pessoas que me acompanham online da própria casa nesses insights que eu tenho e eu vou testar isso nessa primeira viagem nessa viagem do vale agora amanhã vou contar todos os detalhes é tanto no hangout quanto periscope que eu vou fazer mas basicamente a gente tem a experiência de ir junto que é uma experiência super seleta e obviamente tem um precioso associado a isso porque tem passagem tem hotel tem transporte tem um monte de coisa então assim é fantástico uma experiência inesquecível para quem vai é inesquecível para mim também na viagem que eu faço é inesquecível todo mundo com quem eu passo o dia todo é esse é um extremo né só que é um extremo que que é mais salgado e tem o extremo do do grátis que é alguns snapchats que eu faço um outro periscope que eu vou fazer só que eu tô com uma ideia de algo bem intermediário ao que é o seguinte a habilidade de uma vez por dia na viagem ter uma conexão fechada comigo com interação na qual eu resumo meus insights do dia e só quem pagou por aquela experiência fechada pode ter essa troca comigo pela web resumindo tem que pagar o pessoal tá perguntando então o grátis não vai ter que pagar vai ter coisas que eu vou mostrar mas tô pensando em algo que são assim 5 6 horas de conteúdo sobre os insights e como interação com vocês eu quero entender se isso é algo interessante eu acho que pode ser bem interessante amanhã eu vou anunciar o primeiro para vender mesmo claro que vai ser um preço muito mais acessível do que a viagem em si porque a viagem em si é uma outra coisa né mas eu quero testar isso com vocês eu acho que sinceramente até na viagem se eu fizesse com os meus pais e mostrasse os insights de como fazer uma viagem incrível com os pais de como tratá-los bem de como aguentar o choque total de gerações eu acho que isso também pode ser muito poderoso muito poderoso então essa é a minha ideia o que vocês acham disso o que vocês acham disso tudo você acha que é uma viagem demais sei que são viagens com a Bel mas estou viajando demais show legal a galera está gostando acharam legal a ideia tá bom bom então amanhã às 9 da noite eu volto para mostrar todos os detalhes de como seria essa experiência web tá bom é o pessoal que está perguntando você vai ter que pagar vai ter uma experiência gratuita tá mas vai ter uma experiência paga já tem a experiência paga de ir para lá mas isso é outro outro mundo estou falando de uma experiência da sua própria casa consegui passar umas 6 horas comigo como funciona esse que tem que pagar é bom para quem quiser ver os detalhes vou falar para vocês vocês acessarem fazenova.com.br barra viagem tracinho online tá bom deixa eu mostrar deixa eu mostrar um pouquinho do site aqui ó fazenova.com.br barra viagem tracinho online e a gente vai criar amanhã eu vou contar com mais detalhes então eu não vou me repetir agora mas é um online experience da viagem do vale tá bom vocês podem acessar para ter mais detalhes e amanhã eu respondo dúvidas tá certo mas bom a gente explica um pouquinho de porque a fazenova tem a ver com o vale a gente explica um pouquinho de como que é a experiência presencial uma experiência diferente única a gente explica um pouquinho de como é a viagem que é fantástico isso é presencial e aqui a gente explica como seria a experiência online como que seria a experiência online transmissões ao vivo fechadas algumas fechadas algumas abertas as abertas são gratuitas as fechadas são pagas não tem que ficar conectado o tempo todo tem um horário que vai ser das oito às nove da manhã do horário do Brasil conteúdo relevante que tem a ver com os insights dúvidas respondidas com a interação e um livro exclusivo que a gente escreveu sobre o Vardos Felício de ideia IPO aqui estão algumas empresas que a gente tem visitado tá bom e aqui o que a gente vai lançar tem os temas já e a agenda para quem quiser participar do online experience a gente vai lançar isso amanhã com mais detalhes mas eu estou mostrando em primeira mão para vocês vai ser das oito às nove da manhã uma interação de uma hora por dia fechada porque assim eu consigo responder as perguntas de vocês a primeira interação vai ser um hangout do Vale vai ser as experiências que eu já tive a segunda interação interação vai ser sobre o mindset do Vale a terceira sobre ideias protótipos e validação a quarta sobre mentoria e a quinta sobre um panorama geral da viagem tá esse vai ser um que eu não sei né eu vou compartilhar com vocês a primeira vez que estou fazendo isso a gente desenhou de uma maneira que a gente acha que é fantástico 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 é e eu estou me perguntando se vai ter como ver os vídeos sem ser das oito às nove sim vai ter e a gente qual vai ser a viagem a gente está perguntando o Vale do Silício vai ser o Vale do Silício mas bom resumindo amanhã eu queria deixar aqui para vocês antes de todo mundo tá bom amanhã eu vou contar todos os detalhes no site você já consegue ver como que é tá bom é lá são sete dias tá certo pessoal que está perguntando a quantidade de pessoas é pessoal que está perguntando a média de valores é a gente já tem isso acessando o site você pode ver mas amanhã eu vou explicar a razão para isso e eu quero deixar bem claro a experiência ao vivo é totalmente diferente totalmente diferente a experiência ao vivo a gente visita cerca de 20 empresas a gente passa o dia com os meus mentores passa o dia comigo é totalmente diferente lá né isso é totalmente diferente mas a experiência online a gente acha que é algo que poderia agregar bastante bastante na viagem tá bom é a gente está pensando em 5 de 49 reais perdão 6 6 de 49 reais é mas isso vai ser um teste tá bom isso vai ser um teste é não não está ainda fechado e no teste a gente vai fazer um lance que se por exemplo se 100 pessoas fizerem o teste a gente vai ter mais episódios exclusivos tá bom então a gente vai a gente vai testar isso daqui pra ver online a gente vai testar isso daqui e eu quero ver com vocês o que vocês acham qual vai ser o feedback conforme eu vou aprendendo mais sobre coisas pagas na web eu quero abrir pra vocês tá bom eu quero abrir pra vocês o que funciona e o que não funciona então o que as vezes as pessoas pagam pra ensinar eu quero ensinar pra vocês junto conforme eu aprendo tá bom é é isso quem quem quiser já pode acessar o site tá bom é pelo site você já pode ser um dos primeiros a adquirir isso daí mas amanhã eu volto 9 da noite conto todos os detalhes as diferenças tá bom mas eu acho que vai ser algo bem bem legal bem legal é isso aí gente tá bom o pessoal tá perguntando qual é o site é esse daqui deixa eu mostrar pra vocês peraí aqui ó fazenoga.com.br barra viagem online viagem tracinho online tá bom pra saber a data é a data é começa a viagem vai 15 de agosto a gente vai com um grupo fantástico incrível e a data vai ser as datas das transmissões começam 17 de agosto tá bom tá certo mas bom eu vou aprender um pouco sobre isso vocês sabem que tem muita coisa que eu disponibilizo gratuitamente conforme eu for aprendendo experiências mais restritas o que funciona o que não funciona eu vou fazer de uma maneira que quer agregar muito valor é eu vou contando pra vocês tá bom claro é que se alguém tiver interesse na viagem presencial tem uma última vaga última vaga que a gente abriu porque uma pessoa não conseguiu visto infelizmente então a gente reabriu uma vaga é se você tiver interesse por isso é contato o preço da experiência presencial é claro que é um preço totalmente diferente porque inclui o seguro viagem a hospedagem o transporte local a passagem tá bom então isso é uma viagem de cerca de 8 mil dólares tá bom que é um outro nível é totalmente diferente mas é o que vai ser online vai ser totalmente diferente a experiência e a gente tá fazendo tentando fazer mais acessível pras pessoas que não podem ir na viagem tá bom com esse preço que eu falei sim passagem hospedagem transporte café da manhã internet no hotel tudo incluso tudo incluso tá bom amanhã eu volto pensam com carinho vem o site já e amanhã 9 da noite tô de volta fiquei feliz tem duas pessoas que vão no Vale que estão aqui acessando com a gente então vai ser legal e pra quem pediu perguntando quantos dias a viagem presencial a gente vai dia 15 e volta no outro domingo dia 15 que é um sábado e volta dia 23 no outro domingo tá bom mas bom amanhã eu explico com mais detalhes quem já quiser acessar e conhecer melhor diz aí tô empolgada com a Camila que tá aqui e tem mais uma pessoa que tá falando pra eu avisar pra minha irmã conseguir o visto peraí quem é que tá falando acho que é a Ana bom é algo muito especial a iniciativa é muito legal e daí amanhã eu volto pra falar mais tá bom agora eu vou dar uma descansada porque amanhã eu tenho que correr 22 quilômetros então vamos nessa tá bom pro pessoal que tá falando é 8 mil dólares tá bom não é não é real é 8 mil dólares pra ir só a passagem mais hotel sai mais sai muito caro tipo é muito caro uma passagem do de São Paulo pra Califórnia de verdade mas pode ter certeza que tem tem programas que vou avisar a Bru conseguiu o visto boa boa Thalita show 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 legal é a maratona em São Paulo mesmo começa na Marginal e sei lá por que lados vai que lados vai que lados que lados vai é isso gente brigadão pelo carinho pra quem comentou algumas outras viagens se gostaria Japão tal eu venho aqui comentar um dia aberto sobre o que eu aprendi mas eu vou começar a pensar desenhar mais essas viagens de insights são tipo mini MBA sabe é muito legal tá bom beijão galera até amanhã amanhã meia maratona então a próxima vez que eu aparecer aqui eu vou estar tipo reburrendo não vou ver se eu consigo andar à tarde mas é isso gente beijão tchau 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 obrigado pra todo mundo que tá me dando boa corrida boa meia maratona tchau 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 tchau